Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi. Lembrando que estamos no segundo dia desse evento maravilhoso e eu quero te convidar para você me fazer parte desse podcast que vai ser uma semana inteira cheia da glória de Deus e você é o meu convidado especial. Hoje estamos recebendo ele, um cantor abençoado, o Tales Roberto. Não sei se você já ouviu a música dele, mas eu creio que já ouviu, creio que Deus falou com você através das canções e composições que ele tem. Pastor, seja bem-vindo ao podcast mais uma vez. Obrigado por estar aqui com vocês, compartilhar esse tempo. Salve, salve todo mundo aí e vamos conversar, né? Vamos ter um papinho rapidinho aqui, né? Pastor, quanto tempo você participa do Julio Mês de Inovação? Há bastante tempo, né? Eu estava falando hoje com um amigo e desde que eu me conectei com o pastor Samuel, eu chamei ele de pastor J. Marques. Desde que eu me conectei com o pastor, desde que nós nos conhecemos, todos os anos sempre ele me chama para estar junto. Eu louvo a Deus porque ele é um cara que acredita muito no que Deus, no meu chamado, no que Deus faz através da minha vida e me dá muita liberdade para exercer o meu ministério aqui. Então por isso que é uma honra sempre que ele me convida, eu faço junto, estou junto, faço parte. Pastor, uma responsabilidade que o senhor tem é de levar a palavra de Deus através da pregação e também da canção, porque eu acho que o louvor ele transforma, muda. E como que é para o senhor carregar todo esse peso? Porque é um peso. É um peso. É um peso porque a gente transforma a vida de pessoas. Com certeza. Eu, às vezes, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia na fé dando glória a Deus, né? Por causa daquilo que era pesado para ele. Sim, sim, sim. Eu, às vezes, sendo bem transparente, assim, eu acredito que todo homem de Deus vive isso. Porque é uma responsabilidade, né, pessoal? Muito grande. Olhar para tudo aquilo e falar, poxa, a vida do fulano é tão mais fácil. Ah, é verdade. Ter uma empresa de... Ter uma vida normal. É normal. É normal. Levanta, vai para o trabalho, almoça, trabalha à tarde e vive para ele, né? Vive a vida dele, para a sua casa, para a sua família. E a gente não vive a vida da gente, né? Cada dia a gente está num lugar e as pessoas têm expectativa que você leve algo de Deus para elas, né? Então, você não pode não ter algo para levar. As pessoas estão esperando. O peso do sacerdócio, o peso do ministério, eu acredito que todo homem de Deus que ministra, que leva a sério isso como um chamado, ele sente esse peso que é Deus te convidando, como ele convidou Maria. Maria, eu sei que você é jovem ainda e que você tem muitos sonhos, mas eu preciso de rezar um plano através de você. O senhor falando assim, eu lembro quando Davi retirou, buscou a arca, a presença de Deus, ele levou numa carroça, só que ele levou do jeito errado. Do jeito dele. Exatamente, mas na verdade a carroça era para levar, a presença era para levar no ombro. No ombro. Forte, no ombro. E a gente dá glória a Deus, a gente jejua, levanta, o dia que você levanta é meio desanimado. Verdade, pessoal. Porque tem dia que a gente levanta desanimado, você tem que, é sua responsabilidade voltar a queimar, primeiro pela sua vida, pelo seu propósito, depois para poder derramar sobre as pessoas e eu gosto de dizer muito assim, se a pessoa não tiver muita convicção de que aquilo realmente é um chamado de Deus, não entre nisso se você só quiser fazer agenda. Ela acaba de desistir, se for frustrando, né? Ela não entra, porque você não vai aguentar. Se você quiser só fazer agenda, se você quiser só cantar, ser famoso ou participar de eventos ou tirar foto com as pessoas, isso não é capaz de sustentar a sua força. Só se for o chamado mesmo, porque aí Deus tem um compromisso com você, por causa da misericórdia dele, ele te sustenta. Existe uma expectativa muito grande das pessoas na gente. Exatamente. E é tipo assim, um filho dentro de casa é cobrado pelo pai e pela mãe. O esposo é cobrado pela esposa, o esposo é pelo esposo. A gente não é, a gente é cobrado por muita gente, milhares e milhares de pessoas que estão olhando para você e conduzindo a vida deles. E assim, o ruim, pastor, é quando se um senhor escorregar, falhar, nossa, qualquer desvio, a gente já vai com três pedras, uma pedra. Nós somos seres humanos, né? Eu, cara, já falhei várias vezes na minha vida e vou continuar falhando. E as pessoas vão continuar jogando pedra e vão continuar apedrejando, por quê? Porque estar nesse lugar de destaque custa. Muito. E às vezes, por exemplo, quando você recebe as pedradas, cara, o melhor lugar para ficar é o silêncio. É não responder, é não falar. Porque eu vejo muito isso, né? As polêmicas ganham notoriedade quando a pessoa que foi ofendida ou que está sendo julgada, quando ela reage, e quando ela grava um vídeo replicando ou dando resposta, aquilo ganha. Eu acho que a melhor coisa, quando alguém aponta o dedo ou mostra algum erro, é ficar em silêncio, dar um tempo, espera a poeira baixar, esfria a cabeça. Porque a gente, líderes, pastores, cantores, são seres humanos, normal como qualquer outro. Não tem, não tem, não tem para onde correr. Você está ali exposto, você paga um preço muito mais alto, perfeito só o Senhor, né? A gente não é. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Pastor, um testemunho que você já ouviu de uma pessoa que ouviu sua canção, eu creio que tem vários, né? Cara, eu tenho muitas histórias, muitas, mas tem uma história. Eu conto um testemunho que quando a minha mãe teve um AVC, em 1997, eu fiz a música Deus do Impossível. Sim. E eu conto a história que minha mãe estava no quarto, o médico disse que não tinha o que fazer, eu desci no porão, assim, no banheiro, no hospital, pus meu joelho no chão, minha boca no pó e falei, Senhor, eu sou tão jovem para perder a minha mãe, eu tenho tanta coisa ainda para fazer na vida e eu não estou pronto. Como vai ser minha vida sem a minha mãe, sendo criado pelos meus irmãos? Aquilo, naquele momento eu coloquei meu coração para Deus ali. E contei que quando eu voltei no quarto, através do milagre que Deus fez, eu escrevi essa música e que a minha mãe tinha recebido um milagre. Porque uma pessoa ouviu essa história eu contando em algum lugar e a mãe dela estava em coma no hospital. Então ela ouviu esse testemunho, foi até o hospital e ela falou assim para Deus, se o testemunho que ele contou sobre a mãe dele for verdade, eu vou chegar lá no ouvido da minha mãe e vou cantar um pedaço dessa música e o Senhor vai fazer... Pastor, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por fazer parte do Júlio Mês de Renovação. Você que vem participar, eu quero te convidar para você fazer parte do Júlio Mês de Renovação. São 30 dias cheios de poder e glória, pregadores e cantores que vão abençoar a sua vida. Quero agradecer o nosso pastor, presidente, pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Floresta. Deus abençoe. Música 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 Música